Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Este alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais a meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer Às vezes à noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu As vezes à noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Nas avenidas tentando encontrar A estrela caída A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Quem não fazia o Deus O Mannes tentando encontrar Ou seja eu